Se você quer começar a implementar hoje uma rotina de organização da casa Quando eu falo a casa, não estou me referindo só ao aspecto físico dos cômodos, ambientes e coisas da casa Mas a logística doméstica, que é cuidar de quem faz a comida, quem limpa, quem lava a roupa e tudo mais A primeira coisa que você tem que fazer quando você quer organizar a sua rotina doméstica É implementar duas rotinas que são essenciais para o bom andamento das coisas em casa Seja você uma pessoa que mora sozinha, seja você uma pessoa que mora com outras 10 pessoas Tem duas rotinas diárias que você tem que implementar para você começar a organizar a sua vida dentro da sua casa Uma rotina matinal e uma rotina noturna Se você já viu outros vídeos meus aqui falando sobre rotina, você já deve ter me ouvido falar que a rotina não tem a ver com horário Mas sim com sequência de atividades, com frequência que a gente faz as coisas Quando eu falo rotina matinal é porque a maioria das pessoas acorda de manhã Quando eu falo rotina noturna é porque a maioria das pessoas vai dormir de noite Mas você deve aplicar essas duas rotinas aos seus horários de acordar e aos horários de dormir Eu falo isso porque tem muitas pessoas que trabalham à noite e aí tem uma rotina diária diferente Então se você dorme durante o dia e acorda à noite para ir trabalhar Quando eu falar em rotina matinal você vai entender que é uma rotina para a hora de acordar E a rotina noturna é uma rotina para antes de ir dormir Essas duas rotinas são essenciais A rotina para a hora que você acorda, ou seja, a rotina matinal É uma rotina que vai agilizar as suas manhãs Então independente de você estar trabalhando em casa ou se você tiver que se arrumar para sair A hora que você acorda tem algumas coisas que você em teoria tem que fazer Para você ter um dia mais legal e isso é muito pessoal Você vai ter ações que você vai fazer todos os dias quando você acordar Que vão tornar a sua vida mais legal e mais fácil E a rotina noturna é para a rotina de antes de dormir Que é uma rotina que vai facilitar o seu sono e também vai tornar a sua manhã seguinte mais leve Eu sempre tenho uma premissa na minha mente que é Tudo que eu puder fazer na noite anterior para poder agilizar as minhas manhãs Eu prefiro Porque assim eu posso dormir mais simplesmente Então essa rotina noturna de antes de dormir é uma rotina que você faz para agilizar as suas manhãs Lá no blog, para quem pesquisar, vai ter vários exemplos de rotina noturna Mas existem algumas ações que você pode fazer nessa rotina que vão facilitar a sua vida no dia seguinte Uma delas é, por exemplo, separar a roupa que você vai usar na manhã seguinte Toda vez que eu falo isso eu sempre recebo comentários de alguém de Curitiba Ou de alguma outra cidade que tem o tempo bem instável que nem São Paulo onde eu moro Aqui onde eu moro faz quatro estações no mesmo dia Esse é o tipo de coisa que a gente fala Porque é mais fácil a gente falar do que a gente assumir uma postura ativa com relação a isso Porque eu também moro em São Paulo Que também faz quatro estações no mesmo dia E justamente por morar numa cidade assim Que tem essa variação grande de temperatura Eu sei que meu guarda-roupa ele tem que estar Ele tem que ser montado pensando nessa estrutura Ou seja, camadas Então eu tenho que usar roupas que no meu dia a dia Permitam que eu vá de uma situação de calor extremo a frio extremo Então é um guarda-roupa com peças que compõem camadas Então se você mora numa cidade assim Você já sabe o que fazer Separa a roupa para o dia seguinte Já levando em conta Pode ter uma variação para o calor e para o frio Algumas pessoas falam Ah, eu gosto de escolher a roupa pela manhã Tudo bem, isso aqui não é nenhuma imposição São só sugestões Porque eu, pelo menos, eu gosto de pensar na roupa que eu vou usar Especialmente se eu tiver algum compromisso externo Ou algum evento, alguma coisa assim Alguma reunião importante E se eu deixar para fazer isso no dia de manhã Pode ser que algo aconteça E a minha manhã fique muito apressada E eu acabe não conseguindo escolher direito Ou demoro mais para escolher Enfim, olhar com antecedência, gente É premissa básica de uma vida organizada Para qualquer coisa na vida Inclusive para separar a roupa Porque quando você separa a roupa com antecedência Às vezes você quer usar uma camisa Aí você separa a camisa E você vê que ela está com uma mancha Então só o fato de você ter olhado antes Já te permite escolher outra Não ficar aquela coisa Então, assim, uma boa prática Nada do que eu falo é uma obrigação, tá bom, gente? Eu estou falando tudo isso Não é de chata É porque eu sempre recebo esses mesmos comentários Quando eu falo sobre essas questões, tá? Então você me desculpa se você não pensa assim Mas eu sou obrigada a falar Porque eu sempre recebo esses comentários Então, separar a roupa que vai usar no dia seguinte Então, já que você vai perder tempo com isso Melhora agora de noite Do que fazer pela manhã Quando você estiver com mais pressa Enfim, para mim funciona Para a imensa maioria das pessoas Também funciona Se funcionar para você Pode ser algo que você queira implementar Depois você pode ter alguma rotina De autocuidado De higiene pessoal, né? E depende muito do horário que você vai acordar Da sua disponibilidade pela manhã Tem gente que acorda E 15 minutos depois Já tem que estar na rua E tem pessoas que conseguem acordar E ter um espaço amplo de tempo Para fazer algumas coisas Então depende muito Do seu tipo de rotina O que eu quero dizer É que você deve adaptar a sua vida Algumas pessoas gostam também De verificar a agenda Para o dia seguinte Eu gosto de verificar a agenda Para o dia seguinte Como uma das primeiras coisas Ali de fazer à noite Porque se eu for fazer muito depois Porque conferir a agenda Para o dia seguinte Até me permite ver Que roupa que eu vou usar E tudo mais Mas é uma das coisas Que você pode fazer Existem algumas rotinas Que lá no sistema Flylady Ela coloca para fazer de noite também E aqui eu vou citar Mas eu vou falar Por que eu não faço Um é Passar 5 minutos Eliminando coisas Que estão fora do lugar Que ela chama de hotspot E fazer sua pilha Sua pia brilhar Que é uma prática Que é você ir dormir Com a pia brilhando E eu não faço Nenhuma dessas duas coisas Nesse horário Porque eu faço antes Antes da minha rotina noturna Que é antes de dormir Porque eu tenho Um sono muito leve Então eu preciso ter Esse ritual de passagem Para o sono Sem que ele agite A minha cabeça Pelo contrário Que ele faça coisas Que me deixem mais calma Para eu conseguir pegar no sono Porque se eu for Ficar vendo a agenda Para o dia seguinte Ficar arrumando a casa Ficar limpando a pia Eu vou me agitar Então eu faço Essas coisas todas Mas eu faço antes De iniciar essa rotina Aí ela também fala Para lavar o rosto Passar creme Escovar os dentes Os cabelos Aquilo que é a rotina E aí ela fecha Com vá para a cama Em uma hora decente E o seu corpo Precisa descansar Isso eu acho Que é muito importante E eu lembro Que quando eu conheci O método Fly Lady Isso me chamou Muita atenção Porque eu nunca tinha parado Para pensar que eu tinha Que ir dormir Numa hora decente Para mim Eu ia dormir Quando eu estivesse caindo De sono E dormir A quantidade de horas Que desse para dormir De acordo com o horário Que eu tinha que acordar Então foi muito bom Porque eu comecei A ir dormir mais cedo Por conta dessa recomendação dela E aí na rotina matinal Que é a rotina para a hora Que você acorda Ela também recomenda Que você tenha uma sequência De atividades Então levantar Tomar uma ducha Se vestir com sapatos Inclusive Isso é uma coisa Bem curiosa Que ela coloca Porque ela diz Que mesmo que você trabalhe Em casa É importante você Trocar de roupa E vestir sapatos De amarrar Ela fala Porque é para evitar Que você tire E se jogue no sofá Enfim E eu gosto bastante Dessa prática Especialmente nesse momento Que a gente está vivendo Trocar de roupa Não precisa ser uma roupa Gente, eu estou de calça De moletom hoje Estou de calça de moletom Não precisa ser uma roupa Não precisa ser calça jeans Sabe? Não precisa ser uma roupa Desconfortável Mas só o fato De você trocar A roupa Que você estava dormindo E colocar sapato Eu estou de tênis hoje Mesmo em casa O fato de você Estar vestida Te ajuda A não se jogar no sofá Enfim, sabe? Te ajuda a ver Um dia de trabalho Como um todo Especialmente para quem Estiver trabalhando em casa Estiver com essa dificuldade Isso faz muita diferença mesmo Ela dá uma última olhada Na agenda Para ver se não esqueceu nada Tomar o café da manhã Beber água E sair de casa Se for trabalhar fora Então essas duas rotinas Eu não queria que vocês Se apegassem tanto Ao conteúdo das rotinas Tipo Ai, eu não vou fazer isso De manhã Porque não é esse o ponto O ponto aqui É você ter uma rotina Para quando você acorda E uma rotina Para antes de você dormir Qual que é o intuito Da rotina Para a hora que você acorda? Agilizar o seu dia Deixar o seu dia Numa vibe Agradável Para você Então, que coisas Que você tem que fazer Quando você acorda Para te deixar Nessa vibe legal E antes de dormir A rotina Que vai te deixar Numa vibe calma Para dormir Tá bom? Então o que vai fazer Com que você durma Um pouco mais tranquila Calma, etc Basicamente é isso Agora o que você vai Colocar de conteúdo Nessas rotinas De pessoa para pessoa Como de época Para época da vida Porque, por exemplo Se você faz faculdade E trabalha durante o dia A sua rotina noturna Vai ser minúscula Mas algumas coisas Você tem que fazer Tipo Deixar a mochila pronta Para o dia seguinte Talvez deixar a roupa Separada para o dia seguinte Coisas assim Porque já agilizam Os seus dias Sem que você Torne essas coisas Que você precisa fazer Estressantes Muitas vezes Quando a gente Se encontra em situações Que nem essa Que a gente está vivendo Agora Quarentena Muito mais roupa Para lavar Sabe assim Então as rotinas Elas servem para facilitar A nossa vida E não para complicar Eu não quero que você Acrescente mais trabalho No seu dia a dia Eu quero que você Diminua o trabalho E é isso que as rotinas fazem Por isso que elas são Tão importantes Tchau 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 Tchau